Quem aí veio de longe? Aí, você veio de onde, moça? Santa Catarina, de onde lá? Jaraguá do Sul, conheço lá. Lugar da WEG, né? Tem mais o que lá? Nada, né? Porra, Nihô. Tem você? Não tem, você tá aqui, né? Tem eu? Você não tem, não. Aí, olha só. E você tá aqui fazendo o que? Não, não vem com esses papos, não. Isso aí eu conheço, conheço. Conheço. Você chegou hoje e vai embora amanhã? Não? Então não vem me ver, cara. Vim te ver, tô aqui há 10 dias. Você veio passear em São Paulo? Ah, não era me ver? Tá vendo? Falsa. Esse pessoal é mentiroso, falsa. É assim, é só perguntar a segunda vez e o pessoal já fala, já fez no casamento. Caralho, que dó da pessoa. E aqui é amiga ou amigo? Amigue, não sei. Amigue? Amigo? Amigo de infância. Dois anos, já. Na infância, rolou um chupisquinho, alguma coisa assim? Só pra ver, é diferente. O senhor é diferente. Não, né? Que legal. E ele tá feliz, será? Acha que não? Você acha que não? Esse vídeo vai pro YouTube, tá? Você acha que não? A esposa dele vai ver isso aqui. Ó pai, que... Caralho, eu também acho que não. Eu não conheço, mas eu acho que não. O cara casou, tem que assinar. O bagulho que você tem que assinar, não é bom. Se fosse maneira, eu falava, fechado? Fechado, bate aqui. Entendeu? Tem que assinar um testemunho pessoal, certeza? O pai tem que rezar, gente. Vamos orar pra ver que isso dá certo. Vamos orar pra esse pessoal. Se fosse coisa boa, não precisa de orar, né? Orar, já vai. Vamos orar! Ninguém ora pra encher a cara. Entendeu? Encher a cara, legal. Vamos fechar uma garrafa de uísque agora e bebermos nós dois. Vamos, fechado. Ninguém ora. Vamos orar pra ver se vai dar certo. Legal, caralho. E você gostou do casamento? Você veio sozinha de Jaraguá do Sul? Ah, você tá aí, beleza, meu parceiro? Sentaram longe pra caralho. Eu perguntando se ela deu um chupisco no cara, né? Vacilei. Vacilei. Não, mas na infância, era coisa antiga, né? Eu tô aqui só fazendo meu trabalho, que é piada. Eu nem queria fazer essas perguntas, mas é meu trabalho. É coisa do ofício. Você trabalha com o quê? Não faça isso. Mentira, caralho. Sério? É verdade? Tô suando. Não, mas isso aí também é coisa que a gente brinca, né? Isso aí não... Olha, eu queria agradecer pela sua profissão. Que povo importante pra esse país. É por conta de gente... Como o seu nome? Desculpa. Pedro, porra, muito obrigado, entendeu? Por você existir. Acho muito maneiro também. Uma salva de palmas pro Pedro. Tá... Muito bacana mesmo. Pedro, você tá precisando de alguma coisa? Aqui no... Tá tudo bem? Você tá bem? Tá confortável? Você foi no casamento, Pedro? Te colocaram num lugar bom lá, Pedro? Qualquer coisa você fala. Nem o que eu faço. Obrigado, legal. Obrigado. Foto com você, aquele no tipo... Eu tiro foto com ele, se ele quiser. Dando um chupisco nele, se ele quiser. Eu não quero esse cara lá em casa entregando um negócio. Também. O senhor vai ter que prestar aclarecimento. Que vacilo que eu dei. Não, eu tiro. Foto é nu, eu tiro. Tá tudo... Obrigado, Pedro. Mas vocês estão juntos a contê. Não vou fazer piada, não. Só pra... Doze anos. Quatorze. Você nem era oficial de justiça ainda, né? Você nem queria. Mas ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar duro pra uma coisa. Pra preencher o tempo dele. Né? Pra não ter que ficar em casa. É duro, cara. Eu falei essa semana aí, né? Eu tô noivo, mas minha mulher é trans. Eu descobri esses dias que minha mulher é trans. É verdade que ela é noiva, mas se sente no corpo de uma esposa. Porque ela briga comigo o dia inteiro, manda eu fazer as coisas. Falei, pô, essa mulher é trans. Não é possível. Ela se sente como se já fosse minha esposa. É, outro casal que eu acho legal. Não é nem só pra puxar um... A Virgínia. Você tem a Virgínia? Sabe quem é essa menina? Virgínia? Ela fica dançando o tempo inteiro. Não, eu tomei puto com o pessoal da internet. Não é nem com vocês, não, Pedro. Se eu falar alguma coisa aqui, Pedro, que infringir a lei, você já para na hora e fala, pelo amor de Deus, cuidado, que eu tô contigo aqui. Eu tô com o Pedro, estou com o Pedro, beleza, pessoal do vídeo? Não, tem um pessoal que eu tomei puto aí, que eu tô querendo trocar uma ideia. O Léo Santana é um. Tô doido pra encontrar esse maluco. Ele vem no carnaval com aquela porra daquela música lá. E aí ele vai fazer um... Porra, você lança uma música? Lança a porra da música, irmão. Fica na tua. Ah, não. O vagabundo fica balançando aquela rolaça na nossa cara. Aí você tem esposa, Pedro. Você tem esposa, entendeu? Aí o cara, você entra na internet, no Instagram, o maluco tá assim, balançando aquela porra, naquela pistola lá. É a favor da lei? Isso aí? Tá na lei? Isso aí? Tira esse cara da internet. Porra, você fica olhando aquele vídeo lá. Você fica olhando ele. Parece que você tá olhando aquele joguinho que são três cópias, uma bolinha, que você tem que acertar onde ele tava olhando. Colhendo o vídeo lá, solitão, você fica assim, ó. E você percebe a bolinha tá na tua boca. Tô pra trombar esse maluco. Ei, 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 ei. E você fica olhando. Tem 17 gomos na barriga. É fake. Aí você não sabe o que fazer. Aí as músicas agora tão assim. Aí depois vem aquele pessoal. Aí depois vem aquela maluca, o churrasco. É um maluco que eu não sei o que é. Tem uma música aquela assim, é... É... Do gostoso Linho, lá naquele lovezinho. Não tem? Seu carruço, eu tenho que fazer. Ó as músicas, como é que nós estamos. Em mim, em... Ah! Aí o maluco que chama churrasco, que eu já acho incrível também. Não, se eu soubesse que dava pra ser chamado de churrasco, porra! Todo mundo que me perguntasse, qual o seu nome? Churrasco, Brasil. É o melhor nome que tem no Brasil hoje. Hoje? Hoje é melhor. É Pedro e depois vem churrasco. Não, é, mo... Pra mim, pra mim, opinião, assim. Cara, churrasco é bom demais. E você olha pra ele, você não imagina ele fazendo um churrasco. Que é um moleque lourinho, 17, 16 anos, sei lá, ele não sabe assar uma picanha. Ele não sabe. Nossa, não, churrasco. Ele nunca foi no churrasco. Que a mãe dele não deixa. Claramente a mãe dele veste ele. Aí agora, né, está estourada essa música aí do Zé. Tem um homem, hoje, verdade, hoje, a pessoa que eu mais sou fã no Brasil hoje é o Zé Felipe. Disparado, assim. Não vocês não? Então vocês não conhecem a obra dele. Esse cara é um monstro. Esse cara, quem não sabe o que eu estou falando, vai saber. Em breve. Alguma coisa vai acontecer. Esse cara é um deus. Quem não sabe, ele é o marido da Virginia. Virginia, você sabe quem é. Ele é o marido dela. É o Pilar. Ele é o Pilar. Porque esse cara é um monstro. Nem as músicas, ele está tão preguiçoso ultimamente, que nem as músicas dele, ele canta mais. Esse cara é um deus. É um deus. A música dele que está estourada, agora é o pai dele que canta. Vai tomar no cu desse cara. Cara, o pai dele, 50 anos de carreira. O pai dele é foda. 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 Pensa em mim. Música foda. O pai dele, você ouve as músicas dele. Não tem uma pessoa no Brasil que não faz. Esse maluco é o Leonardo. Não é o Leonardo? O cara é um porra, voz foda, maluco engraçado e tal. E ele pega a música do pai dele e bota a música dele. Kika em mim. Senta em mim. Mão no joelho, mandou no ladinho. Kika em mim. 50 anos pra fazer a carreira pro filho dele fazer uma desgraça dessa. Cara, se eu faço um negócio desse com meu pai, ele me dá uma coça, na hora. Eu chego em casa e meu pai fala, passa aqui. Passa aqui que você vai ver. Porra, senta aí mesmo. Deixa eu ver essa música que ele montou. Ele pegou a música do pai dele e a mulher dele fica aqui, balançando. Por isso que ela tá magrinha. Porra, pelo amor de Deus. Mulher não para um segundo. Aquela mulher, um funiquito que tem. Solta uma música do Zé Felipe e ela fala, desgraça que começa. Puta que pariu. E toma filho, que é filha pra caralho também. Porra. Em vez de você ficar pensando nele. Kika aí, Bim. Senta aí. O Leonardo não aprovou isso aí. Ele deve ter falado, ô filho, Zé Felipe, vai tomar no cu. O que você tá fazendo? E a virgina fica... Dia inteiro. Aí ele vai nos programas e não vai sozinho. Tem que levar a mulher dele. Cara, esse cara é doido, pelo amor de Deus. Cara, outro dia eu vi uma definição deles. É muito bom. O Zé Felipe cantando as coisas no show, nos programas, parece que ele tá falando a coisa e ela tá traduzindo em libras. Que ela fica... O dia inteiro. Sou fã dele. Sou fã dele. Não faz nada. Esse maluco é um dos maiores terceirizadores que tem no Brasil. Nem as filhas dele deve ter feito. Não, tô brincando. Isso é... Não deve ter feito. Já o Evaristo foi falar das filhas dele. Deu merda aí. Vocês estão sabendo dessa polêmica agora. O Evaristo é um cara aí, né? Desempregado não faz nada. Aí... É, por isso que fala da vida dos outros. Tem porra aí uma pra fazer, cara. E fica cutucando a vida dos outros. Despovo. Eu gosto de falar da vida dos outros. Despovo falar da vida dos outros. Então, aí a Virgínia... O Evaristo é um cara aí, né? Que era jornalista. E agora não sei o que ele é. Acho que ele é blogger. Aí ele... A Virgínia... A filha da Virgínia foi tomar a vacina, né? E aí parece que... Bom, por alto, né? Minha namorada sabe tudo. Ela vai me contando e eu vou organizando. Aí a menina parece que ficou com medo da vacina, que qualquer criança ficaria. Até adulto também. Você tem medo de vacina, Pedro? Cara oficial, caralho. Eu tenho. Vou ficar tomando vacinada por aí então, Pedro? Arrisquei, né? Assim, arrisquei. Vou voltar. Vou parar por aqui. Aí... A filha da Virgínia foi tomar a vacina e parece que ela ficou com medo e foi e abraçou a babá, né? Abraçou a babá. Aí eu falei isso. Mãe é quem cria. Ela prefere a babá. Não é, meu filho. Não é. A menina foi abraçar a babá porque a Virgínia não tem como segurar as crianças. É o tempo inteiro. Essa criança vai vomitar o dia inteiro. Essa criança no colo aqui. Na vida, essas crianças são montanhas rusa. O dia inteiro. Mas essas crianças na barriga, essa menina nasceu bêbada. Graças a Deus, nasci. Não aguento mais essa situação na minha vida. Aí o cara falou mal, estourou-se o caos. A Virgínia foi pra internet e falou, ó, que ruim, Marista. Falando mal de mim. Os caras não sabem da minha vida pra falar não sei o quê e tal. Toma. Aí vende uma base que não cola no rosto. Caralho. Aí, calma. Ela não tem tempo de segurar. Não tem tempo de segurar as crianças, meu amigo. Tá trabalhando, fazendo dinheiro, faz dinheiro pra caralho. Pra caralho. Mulher é um capeta. Ela foi fazer o aniversário dela ontem. Vendeu o ingresso. Olha isso. Galera, meu aniversário. Ingrresso, 150 contos. Quem quiser, vai. Quem não quiser, eu já tenho 80 filhas, já encheu a festa. Eu não preciso de vocês. Aí, aí o Zé Filipe, porra, falaram da mulher dele, né? Isso. Quem é pai? Eu não sou pai ainda, né? Mas nem namorar e tal. Falou mal da nossa mulher, falou mal da mãe dos filhos. Porra, não tem como você não... Sangue não subir a cabeça e não ficar doido. Né? Óbvio. Quem é pai, quem é marido, quem namora, sabe disso aí. E aí você tem umas opções, né? Se um cara fala mal da tua mulher, você tem umas opções de reagir, né? Sei lá. Você vai lá falar com esse cara. Faz uma loucura. Sei lá. Você vai consolar a sua mulher. Mô, tá tudo bem? Tal. Mas, assim, eu acho que não passaria na tua cabeça a fazer um rap, né? Não acho. Não acho. Na minha não passou. Tô querendo até entender de vocês que, de repente, isso aí é mais normal do que eu penso. Filal da puta, xingou minha mulher, vou fazer um rap. Ele vai ver. Ele vai ver só uma coisa. E aí o Zé Felipe fez assim, vocês ouviram o rap, velho? É uma das melhores coisas já feitas. Não. Trevis Scott falou, fuck your shit. É o Zé Felipe? Trevis Scott pirou. O rap é tão ruim que perguntaram ao Naldo, você tem participação? O Naldo falou, tá louco? Nisso aí eu não mexi, não. No resto eu até mexi, mas nisso aí a postagem do Evaristo foi eu. Mas o rap? Aí o rap, cara, o rap é bom demais. Que o Zé Felipe claramente ele tá puto, assim. Ele tá muito puto. Tanto que o irmão dele falou, o irmão dele falou, gente, meu irmão com certeza estava delirando. Desculpa aí o pessoal. Que o rap é assim, assim é a parte que mais importa. Que aí é legal também, porque é um cara de Goiânia que ele é bonzinho, né? O Zé Felipe é um cara bonzinho. Ele tem um sotaque bonzinho, cantando e puto. É um cara bonzinho e puto, que ele já não combina. aí começa a música. A base cola na cabeça, diferente da da Virginia. Isso aqui não vai proar, não tem como. Os fãs da Virginia me xingando. O Zé Felipe vai fazer um rap pra mim já, já. Eu tô louco pra isso agora. Aí começa a base, aí vem o Zé Felipe, eu acho que ele tava passando o microfone. Liga esse microfone aí, que eu vou gravar um aqui de improviso aqui. Aí ele começa, não mexe com a minha família, com a minha Maria, com a minha Virginia, com a mãe da minha tia, com a vó da minha tia. Eu não sabia nem que tinha tanta gente na família dele. que porra tá acontecendo com esse cara, velho? Que gritaria é essa? Mestre, 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 mestre. Não vem apostar? Pumba branca da paz. Aí tem uma hora que ele se imputece, ele vai falar que, tipo assim, o Evaristo, ei, irmão, você não é mais moleque. Era isso que ele queria falar. Você não é mais moleque pra ficar falando essas merda aí, parceiro. Ele fala, você não é mais menino? Não, vai dar um abraço. Ô, Zé, calma. Para, porra. Relaxa. Não precisa ficar bravo, não. Quer um doce? É um cara que, senhor, ele é bonzinho, caralho. Aí eu falei, não, a Virginia vai capitalizar. Não é possível, cara. Mas a música ficou tão ruim que a Virginia postou assim. Gente, eu esperava tudo do Zé. Mas isso não. Nem ela queria dançar. Ela postou dançando. Gente, eu não sou a favor dessa... Aí ele arrancou a música igual a base. Olha isso, cara. Cara, que família legal. Aí... Ela deve estar grávida. Ela está o quê? Ela é um fenômeno. Lançou os batons. Você é fã dela? Você que vai me xingar na internet? Você compra os produtos dela? Comprou a base? 200 reais? É, mas é da Virginia. Ela lançou um batom agora? Coisa nova aí no mercado também, né? O que tem de diferente no batom? É mate? Como assim é mate? A mate é que gruda? Eu achei que era um chá. É sério. Eu falei, o batom é de chá? Agora ele estourou. Até eu vou comprar. Pô, faz um batonzinho de camomila. Tô puto. Eu fico... Se ela desse esse batom pro Zé Felipe, ela não tinha feito essa porra desse rap. Cara, pô, vou fazer o rap, pera. Agora tô mais calmo. Virginia, um beijo. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã.